Lava-me nas águas dos rios de Deus Lava-me, mergulha-me nas águas da fonte do amor Mergulha-me, mergulha-me nas águas da fonte do amor Mergulha-me nas águas que curam Águas que limpam Águas que saram Águas que purificam Águas que encharcam Águas que acalmam Águas que limpam Águas que purificam Põe Tua mão Põe Tua mão Num lugar onde dói E cura-me Põe Tua mão E de novo Constrói Restaura-me Põe Tua mão Põe Tua mão Põe Tua mão Onde eu tento esconder A minha dor Mais uma vez não consigo entender o desamor Das águas que curam, águas que limpam Águas que saram, águas que purificam Águas que encharcam, águas que acalmam Águas que limpam, águas que purificam Lava-me, ó Senhor, nos Teus rios Lava-me, lava-me, lava-me Lava-me, ó Senhor, nos Teus rios Lava-me, lava-me, lava-me Lava-me, 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 lava-me Legenda Adriana Zanotto